A CPI dos Autos de Resistência ouviu o juiz Fábio Shoa, que apresentou sugestões para o relatório final da comissão. Com experiência como defensor público por 10 anos e magistrado por 14 anos, o Shoa afirmou que o local do crime deve ser preservado. Dentre as sugestões apresentadas, que a perícia seja imediata em todos os casos e que pelo menos dois promotores estejam na delegacia responsável antes da chegada dos policiais envolvidos na operação. Normalmente, nesses casos, a perícia tem uma imediata, é muito importante para a melhor apuração dos fatos, até para mostrar a lisura do comportamento dos policiais. A perícia não significa que é para punir policial, para pegar, não, é para ver o que aconteceu. Agora, o promotor de justiça é importante porque o promotor de justiça tem o controle externo da atividade policial. É assim que determina a Constituição e os promotores de justiça, via de regra, se orgulham desse controle externo da polícia. O juiz também propôs que policiais envolvidos nos autos de resistência fiquem afastados de operações até o fim da apuração e que não seja dada qualquer promoção aos agentes até que tudo seja esclarecido. Que seja requisitada imediatamente uma ambulância do corpo de bombeiros para socorrer sobreviventes ou atestar a morte das vítimas. Ele defendeu também que os registros de mortes decorrentes de ação policial sejam encaminhados para organismos de direitos humanos, Defensoria Pública e OAB. A Defensoria Pública tem órgãos também de direitos humanos e elas têm contato, a Defensoria tem contato muitas vezes com comunidades onde ocorrem essas intervenções e ela pode ter acesso, essas pessoas da comunidade podem ter acesso até para mostrar ou para indicar testemunhas ou para melhor apurar os fatos. Ela pode, além de ser um dos meios de controle também da própria atividade, do próprio desenvolvimento daquela investigação. Quando esse comunicado é feito, isso é muito importante para o Estado como um todo. Por quê? Muitas vezes os familiares das vítimas de auto-resistência não procuram uma delegacia por razões óbvias, sequer conhecem o Ministério Público, procuram usar os direitos humanos. Então a possibilidade de casarmos os dados, de termos as informações mais compartilhadas, ela é mais democrática essa decisão e ela contribui na apuração dos fatos. Também foi proposto que o Ministério Público Federal seja comunicado imediatamente, o que já é previsto na Constituição. Bem verdade que o Ministério Público Federal até hoje fez pouco uso dessa faculdade, mas eu acho que nos autos de resistência deve-se comunicar ao procurador, ao Ministério Público Federal, para que ele tenha de alguma forma um acesso àquilo que está acontecendo e se for o caso até postular a transferência para a esfera federal daquele procedimento que não está tendo tratamento adequado na esfera estadual. A CPI decidiu prorrogar por mais um mês a apresentação do relatório final e na próxima terça-feira vai ouvir o secretário estadual de Segurança Pública, José Mariano Beltrame.